A palavra está com você aí. Pessoal, Roberto Cortes na área. Oi, pessoal. Obrigado a todos por estarem aqui na sessão de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Tive o prazer também de acompanhar o Edson e ver a sessão dele. É sempre interessante ver o Edson falar. E obrigado ao Edson pelas palavras gentis que dirigiu para mim. Teve uma boa sessão, Edson. Obrigado também por isso. Por isso, como o Edson também disse, eu vou falar aqui um pouco sobre o Quarkus. Como o Hélder também disse, eu trabalho na engenharia do Quarkus. E então qualquer coisa que tenham relacionado com o Quarkus, podem sempre falar comigo. Então, o que eu vou fazer aqui é... Vou partilhar aqui o meu ecrã para ver aqui uns slides. E depois, vou fazer aqui uma parte de oratória do Quarkus. Falar aqui um pouco de algumas motivações que temos com o Quarkus. E depois vou mostrar código no final, que é aquilo que toda a gente gosta de ver. Vamos ver se consigo despachar esta parte rápido para poder fazer mais demos e mostrar mais código. Como podem ver, o meu português é um pouco diferente. Não é um português brasileiro, é um português português mesmo. Espero que consigam entender. Eu vou falar mais devagar. Eu sei que normalmente o pessoal que fala mais brasileiro tem mais dificuldade de acompanhar. Há dias em que eu falo muito rápido para ter português. E se não tiverem a acompanhar, digam que eu tento falar mais devagar. Bom, falar um pouco sobre o Quarkus. Então, para quem nunca ouviu falar do Quarkus, ou mesmo para quem já tenha ouvido falar, pode sempre lembrar algumas coisas. O Quarkus é um projeto completamente open source e com a finalidade principal de escrever aplicações em Java, que sejam cloud native, sejam para microserviços ou sejam serverless. Apesar de esta ter sido a motivação inicial, como vamos ver um pouco mais à frente, temos visto os desenvolvedores a utilizar Quarkus para fazer outro tipo de aplicações, sejam aplicações monolíticas, sejam aplicações de cliente, sejam aplicações para dispositivos embedded como Raspberry Pi, ou seja, acabou por superar um pouco as expectativas, no sentido de termos visto Quarkus a ser aplicado em outras vertentes, pelas quais não estávamos, provavelmente, à espera. O que acaba de ser muito bom e acaba de ser muito positivo, significa que o Quarkus fez um bom trabalho nesse sentido. Agora, obviamente, aquilo que vocês podem estar a perguntar é porquê Quarkus? Porque é mais um projeto open source para desenvolver aplicações, ou mais uma framework, ou o que quer que seja. Bom, para respondermos à questão porquê Quarkus, vamos andar aqui um pouquinho para trás e vamos começar a olhar um pouco para o histórico de como nós fazemos deploy de aplicações, como é que isso afeta tudo a nível de cloud, e o que é que acontece nos containers e o que é que acontece na própria memória da JVM. Então, por exemplo, uma das coisas que podemos ver é sempre que qualquer aplicação está a ser executada na JVM, existe sempre um overhead de memória, porque, obviamente, o que estamos a fazer é nós estamos a carregar as vossas classes da aplicação, estamos a carregar as classes da framework quando vocês desenvolveram a vossa aplicação, estão a ser carregadas as classes da própria JVM, existe sempre um overhead de memória associado a tudo isto que está a ser executado, está a ser carregado na BEM. Isso não só tem impacto na memória que é utilizada, mas também tem impacto no próprio tempo de execução da vossa aplicação iniciar, até estar disponível para poder responder ao primeiro pedido de um vosso cliente. Como todos vocês talvez já devem saber, tipicamente aplicações de Java ou coisas que corram na JVM acabam por utilizar bastante memória. porque tudo isto tem que carregar. Se compararmos, e estes gráficos não estão propriamente à escala, mas tipicamente se compararmos com outras coisas tipo Node e Go, conseguimos encaixar mais aplicações de Node e mais aplicações de Go nos mesmos recursos que poderíamos encaixar com uma aplicação desenvolvida, por exemplo, numa JVM ou de Spot. Isto acaba por ser um problema, não é? Principalmente para quem gosta de fazer coisas em Java. Nós não queremos ter que mudar a tecnologia onde fazemos as coisas, simplesmente porque existem outras tecnologias que utilizam menos memória que nós. No entanto, obviamente, eu não quero entrar aqui em discussões de porquê que usa mais, porquê que usa menos e quais são as notagens, um, as outras notagens, outro. Neste momento, este é o Estado. Existem razões para isso, e existem muitas razões para isso, mas este não é a finalidade principal pela qual nós acabamos de fazer o Quartos. Existem outras coisas que nós podemos melhorar antes que era de entrar no debate tecnológico entre todas estas tecnologias. A verdade é que se começarmos a olhar para o Quartos em si e utilizarmos uma abordagem tradicional para desenvolver aplicações web, pode ser um CRUD com um Create Read, Update Elite, ou seja, um banco de dados com, ou seja, uma book store, uma base de dados, uns endpoints, resto para podermos ir buscar esses dados. tipicamente uma aplicação feita exatamente da mesma forma em Quarkus conseguimos encaixar muitos mais nós a executar essa aplicação de Quarkus dos mesmos recursos que teríamos numa aplicação tradicional por exemplo, desenvolvida com Wildfly ou Liberty ou até mesmo Spring e isso parece bastante, parece ser demasiado bom para ser verdade e já vou explicar como é que nós conseguimos fazer isso no entanto nós não conseguimos apenas convencer os developers a mudar para um tipo de aplicação só apenas a dizer ou só apenas a prometer que vão usar menos memória e vão usar menos GPU por exemplo tem que ter alguma vantagem do lado deles e então nós também conseguimos tentar ou pelo menos é isso que é o nosso objetivo com o Quarkus tentar trazer um ambiente de desenvolvimento mais produtivo e mais interessante para que eu tenha prazer a desenvolver as minhas aplicações então uma das coisas que nós prometemos ou pelo menos pensamos que nós conseguimos fazer é chamamos isto de developer joy que é a alegria desenvolvedor talvez seja essa a melhor forma de traduzir onde temos zero configuração com Live Reload sempre que vocês acrescentam um código à base da aplicação ou seja, vocês não têm que estar a fazer restart um servidor de Quarkus sempre que vocês, e eu vou mostrar isso sempre que vocês escrevem um código novo o Quarkus carrega esse código automaticamente e vocês não têm que estar a fazer a onda relativamente a isso somos baseados em Stunnel ou seja, muito que vocês vão ver o Quarkus provavelmente vocês já utilizaram no passado o que significa que a barreira de entrada para fazer uma aplicação do Quarkus é bastante reduzida e provavelmente vocês conseguem fazer uma aplicação do Quarkus já a seguir até, a sair desta apresentação tentamos fazer com que a maior parte do código que vocês tenham que fazer seja o menor possível para 80% dos casos e obviamente depois para casos mais complexos vocês podem usar as APIs nativas que nós temos para significar esse tipo de coisas e depois obviamente temos toda a parte da discussão com o GraalDM que eu também vou mostrar mais à frente mas a ideia é que vocês não sequer tenham que se preocupar com toda a configuração que é necessária para isso nós próprios inferimos tudo o que é necessário e geramos a execução nativa para vocês automaticamente Bom, eu falei que havia ganhos de memória e ganhos de CPU mas não quantifiquei aqui é apenas um exemplo por exemplo, se nós compararmos uma aplicação tradicional de Java podemos estar a usar 130 MB de memória mais ou menos com o Quarkus nós vimos tipicamente utilizações a nível de metade ou seja, 70 e pouco e se usarmos GraalVM com execução nativa conseguimos até deixar isso para um décimo da memória e estamos aqui a falar mais ou menos 10 MB de memória para a aplicação deste género se formos ver uma aplicação com o resto mais grave e aqui estamos a falar por exemplo com a Ibernate com um banco de dados seja pós-crash seja a hora ou seja o que for uma aplicação tradicional pode estar a usar 200 MB de memória enquanto com uma aplicação de quartos o ganho já não é tão grande como era no anterior que era quase metade mesmo assim é bastante significativo menos 50 MB de memória mas se olharmos para a execução nativa mais uma vez vemos um decréscimo de memória e temos quase um décimo a ser apenas utilizado nós conseguimos ver exatamente a mesma questão no startup time ou seja no tempo de execução da aplicação tipicamente vemos quase abaixo de um segundo tempo de startup time até o servidor está pronto a responder a um pedido enquanto tipicamente numa aplicação tradicional de Java vocês veem 4 ou 10 segundos nós na parte vemos coisas como 1 segundo 2 segundos e então se for o native até vemos coisas como 20 milisegundos 30 milisegundos 40 milisegundos e por aí agora vocês podem também estar a perguntar qual é que é a grande importância disto bom pegando também naquilo que foi a apresentação do Yanaga ultimamente ao cloud native e a rodar coisas na cloud se vocês pensarem um pouco como antes nós fazíamos tipólogos de aplicações onde tipicamente tínhamos um 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 ou vários racks não é num provider qualquer e o hardware era comprado e era colocado lá ou era alugado tipicamente o que acontecia era nós quando fazíamos essa essa aquisição tipicamente sempre colocávamos muito mais recursos daquilo que a gente precisava não é porque fazer essa compra era uma coisa cara e não tínhamos não podíamos estar estar sempre ter que fazer upgrade e ter que estar sempre a comprar mais hardware não é então tipicamente nunca havia grande havia esta preocupação de fazer estes cálculos iniciais para saber quanta memória iríamos precisar mas depois disso não nos preocupámos muito porque já sabíamos que a memória estava lá se a gente precisava a gente poderia utilizar ou mesmo os CPUs e daí o custo já tinha sido feito inicialmente depois obviamente abriu os upgrades mas tipicamente era um custo que era feito ao início da quando queriam fazer essa 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 instalação ou esse deploy e depois ficava lá e era e era vosso para sempre para vocês utilizarem como como entenderiam se olharmos para Paco Laudas as coisas são um pouco diferentes não é tipicamente o que acontece é vocês compram e pagam aquilo que vocês consomem ou seja se vocês tiverem uma aplicação que esteja a consumir 200 megas de memória vão pagar por esses 200 megas de memória que estão a utilizar se vocês tiverem uma aplicação que apenas está a consumir 50 apenas pagam 50 ou seja tem logo um benefício imediato agora mais uma vez isto pode não ter grande relevância quando tem apenas uma aplicação a executar agora se vocês tiverem e quiserem mesmo escalar a vossa aplicação e tiverem 100 nos a correr em que cada um precisa de correr em 200 megas de memória isso já vai ser um custo bastante bastante elevado então por isso se vocês conseguirem reduzir a memória que é utilizada aí o custo que vocês vão ter na cloud vai ser bastante mais reduzido compartilhamento a este e o mesmo que se aplica ao CPU se vocês pensarem que precisam de 10 ou 20 segundos para a vossa aplicação estar disponível para poder responder aos os vossos utilizadores são 20 são 10 15 20 segundos ou até mais daqueles que vocês estão a pagar ao vosso cloud provider por uma utilização da vossa aplicação que não é útil para vocês ou seja se vocês tiverem algo que arranca apenas em 2 ou 3 segundos mais uma vez vocês vão estar a poupar valor ou vão estar a ganhar valor naquilo que é a vossa aplicação e então estes 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 melhoramentos ou estas performances de memória e de CPU não podem ser totalmente desprezadas no ambiente cloud porque tem um impacto bastante grande naquilo que vai ser os nossos custos com a cloud no final do mês ou no final ou no final do ano e é isso também que nós tentamos fazer com o Quargos e por isso é que chamamos o Quargos que é completamente cloud native por este tipo de coisas mais alguns mais alguns benefícios queremos também dar ao desenvolvedor sabemos que o mundo reactivo é algo que que muitos desenvolvedores estão a olhar agora e querem fazer as aplicações de forma reactiva e então nós trazemos APIs de reactivo também para dentro do Quargos e até de uma forma onde vocês podem misturar ambas as as formas de desenvolver se quiserem fazer algo imperativo podem fazê-lo se quiserem fazer em reactivo podem fazê-lo e conseguirem até podem fazer uma ponte entre os dois se for necessário então significa que nos casos em que se justifica podem usar um modelo reactivo nos casos em que não se justifica podem usar o mais tradicional imperativo e o Quargos que funciona bastante bem com os dois e podem usar o nome exatamente da mesma aplicação que não terão problemas com isso e depois vocês tiverem a ver nós obviamente não queríamos estar a começar o Quargos com uma API completamente nova em que vocês tivessem que estar a aprender algo por aí e ter um um choque e ter um custo de entrada para ter uma aplicação do Quargos bastante elevada terem que aprender uma coisa nova então nós até usamos aqui uma uma piada que é o Quargos apenas tem vai fazer agora três anos já fez mas vocês todos já tem cinco seis sete oito até mais anos de experiência com o Quargos isto porque tudo que nós temos de APIs e pomos de APIs do Quargos apesar de termos algumas APIs nossas vocês podem usar as APIs já existentes para desenvolver uma aplicação neste tipo de ambiente podem usar APIs de Camel de Hibernate Vertex Rest Easy MicroProfile Kafka até APIs de Spring podem utilizar e por aí adiante então provavelmente se vocês pegarem essas APIs e fazerem alguma coisa de Quargos vocês vão poder fazer alguma coisa e não têm que aprender propriamente uma API nova Ok então algo que eu vos queria falar também é como é que o Quargos vai se dar internamente para vocês perceberem como é que nós conseguimos pronto conseguimos fazer tudo isto que eu acabei de dizer a nível por exemplo de usar menos memória usar menos CPU e até reutilizar estas APIs todas que estão disponíveis bom então para isso vocês temos que pensar um pouco em como é que uma framework tradicional opera não é tipicamente o que acontece é vocês fazem um build da aplicação pode ser usando Mavenous ou Gravel ou outra build qualquer e depois este resultado desse build dessa compilação tipicamente um jar ou um war ou o que seja é passado para um container ou para um servidor ou o que seja e tipicamente o que acontece é que quando esse servidor está a arrancar é aí que ele vai ler a vossa aplicação e aí que ele vai fazer uma data de coisas que são necessárias por exemplo vai fazer configurações do sistema vai fazer um scan ao class pad para ver as classes que estão anotadas para criar serviços rest para criar serviços de base dados e por aí adiante pode criar modelos em memória por exemplo para os metamodels do Ibernate cria fred pools ou seja existe uma data de operações que são feitas antes mas uma coisa engraçada para vocês pensarem isto é quando vocês têm vários nós arrancar seja num ambiente físico ou seja num ambiente cloud estas operações são sempre iguais ou seja significa que vocês estão a desperdiçar sítulos de CPU a executar essas operações de igual forma em todos nós então uma das coisas que nós tivemos foi inverter um pouco isto e tentar pré-processar o máximo da aplicação possível de forma que a grande parte das operações já tenham sido feitas durante o build para que quando a aplicação arranque grande parte disto já foi feito e não tenha que estar a ser repetidas estas operações então nós chamamos isto passar a maior parte das operações de runtime para build time então por exemplo aqueles exemplos que eu dei em que estamos a ler configurações o quarto se leste as configurações em build time leio os modelos em build time leio todas as anotações quando está a compilar gera bytecode para dar a anotação destas anotações e faz muitas outras coisas pelo meio então no final é que tem o vosso aplicativo que depois é executado no runtime e aí como tem muito menos operações para fazer e muito menos coisas para fazer por isso é que conseguimos um startup time muito mais rápido paralelamente se vocês pensarem em algum outro tipo de coisas para vocês perceberem como é que nós também conseguimos poupar memória ou usar menos memória é imaginem o seguinte vamos imaginar que nós estamos a carregar um xero xml e para isso vocês têm que ter o parser xml o reader xml e uma alta de outras classes de xml que estão na vossa jvm então o que acontece é se nós já lemos o xml durante o build então já não vamos passar dessas classes no runtime então significa que nós podemos removê-las do aplicativo final porque pronto o xml já foi livre já não citamos daquilo então significa que é menos coisas que temos que carregar no jvm em runtime e então menos memória que vamos utilizar obviamente que este exemplo do xml parece pequeno são só uma e duas de classes mas obviamente se agora nós aplicarmos isto a tudo que acontece na vossa aplicação isto tudo vai acrescentando e no final o que vamos poupar de memória vai ser ainda um número interessante isto é um pouco uma conclusão daquilo que foi dizendo tanto que a ideia é que nós tentamos mover o máximo possível de coisas que acontecem enquanto a aplicação está a executar para o compile ou quando estamos a compilar reduzimos ao máximo o número de dependências que vão estar disponíveis quando a aplicação está a executar para também reduzir a memória e para reduzir aquilo que vai ser carregado na jvm maximizamos também aquilo que chamamos de dead code elimination que é remover código e que não é efetivamente executado durante o runtime da aplicação e estas otimizações foram bastante pensadas principalmente para a GraalVM porque existem alimentações para compilar algo para nativo e já vou falar um pouco sobre isso mas obviamente isto também beneficia qualquer jvm tradicional como um hotspot um g9 ou o que seja e então vocês podem ter sempre este tipo de coisas ok há alguns benefícios que eu já fui dizendo mas talvez não tenham sido claros o que é que acontece ao fazer este tipo de coisa em build time fazemos este trabalho apenas uma vez e não cada vez que iniciamos a aplicação então imaginei-me que temos sem nós numa cloud a executar isto ele vai sempre repetir estas operações cem vezes e se fizerem restarts são mais cem vezes e se fizerem outro restart são mais cem vezes e tudo isto vai sempre acrescentar não só tempo de execução na cloud como o custo na cloud que vocês estão a utilizar há classes que não são necessárias não são mais necessárias então nós podemos removê-las em menos memória então tudo isto vai sempre justificar temos menos classes para ser carregadas menos memória a ser utilizado menos tempo de execução ou menos tempo de startup de execução porque todas estas operações ou grande parte destas operações já foram executadas durante o build o que também nós fizemos foi tentar como fazemos isto também conseguimos remover muito do que é reflection e dynamic processing o que também faz com que os calls que nós fazemos internamente sejam bastante mais rápidos do que uma aplicação tradicional bom penso que com esta explicação é relativamente mesmo que seja pode ser difícil entender como é que isto está implementado internamente pelo corpus pelo menos o conceito penso que é fácil de entender e é fácil de perceber como é que nós conseguimos acedir estes passos conseguimos efetivamente obter menos CPU e obter menos memória numa aplicação de corpus e penso que isso é é claro usando este tipo de arquitetura como é que isso é efetivamente possível agora aquilo que nós fazemos também que a gente chama são corpus extensions ou extensões de corpus o que acabam de fazer é fazem toda esta lógica que eu acabei de descrever para conseguir efetivamente mover tudo isto para build time e fazer todo este tipo de operações grande nós o corpus em si o ecossistema do corpus já vos dá um grande conjunto de extensões que vocês podem utilizar vocês também podem implementar a vossa tipicamente penso que não tem sido necessário grandes implementações fora do ecossistema do corpus porque nós já damos para as tecnologias e para as livrarias mais populares que existem no jogo agora isto não significa que vocês podem usar qualquer livraria que eram com o corpus a única coisa que a única limitação que existe aqui é se vocês usarem uma livraria que não seja uma extensão do corpus podem não ter os benefícios que eu acabei de descrever porque a livraria pode não estar preparada para isso então quando fazemos a extensão do corpus é isso que nós fazemos preparamos essa essa livraria para ter todos estes benefícios que acabei por descrever agora aquilo que vocês eventualmente possam ter ouvido é que ok o corpus é um compilador nativo ou apenas para correr no kubernetes ou apenas para aplicações de microserviços ou aplicações mais pequenas bom na nossa opinião percebemos que o corpus é bastante mais mais que isso não é só para este tipo de coisas mas é muito mais ou seja nós já vimos utilizadores a usar isto por exemplo para as feripais até pelo simples facto de usar menos sapil e usar menos memória então é perfeito para este tipo de dispositivos mas vocês conseguem ter esse benefício também em monolitos e então já vimos utilizadores também migrar os monolitos antigos deles pós ao quarto acaba sempre por ter um ambiente de desenvolvimento um pouco melhor bom imagem nativa isto também é um conceito um conceito novo não é bom já não é tão novo já começa a ter alguns anos mas não é exclusivo do corpus este conceito de imagem nativa foi introduzido com o gralvm que é um projeto da Oracle Labs em que a ideia é que exista uma visão de mundo fechado sobre a vossa aplicação para que se possa traduzir num binário executável em que vocês já nem sequer precisam da JVM para correr a vossa aplicação ainda existe uma VM por trás para executar isto que chama-se a substrato JVM mas não é um JVM não tem as capacidades que o JVM tem simplesmente é a VM que é utilizada para correr binários notivos e então o que é que acontece como nós temos esta visão fechada da vossa aplicação há algumas limitações que temos quando estamos a compilar para este ambiente nativo por exemplo não podemos ter Dynamic Class Loading ou não podemos ter o envelope Dynamics que a JVM tem e isto é autoexplicativo se nós temos um binário executável nós podemos correr esse executável como corremos qualquer aplicação no vosso sistema então nós não podemos carregar coisas genomicamente como fazemos com uma aplicação de Java tradicional a mesma coisa por exemplo quando pensamos com APIs como Reflection quando nós estamos a fazer um Compile para nativo tipicamente esse Compile nativo tenta otimizar o tamanho de binário e incluir apenas aquilo que vai ser necessário para a vossa aplicação como sabem um Reflection Call ou se não estão funcionados com Reflection API de Java ou se nós podemos chamar qualquer método de Java usando esta API de Reflection significava que se não houvesse este tipo de limitações significava que o código nativo tinha que sempre incluir a JVM toda porque não sabia durante o Compile quais eram os Reflection Calls que iam ocorrer então por isso existe esta limitação que para fazer um Build nativo nós temos que dizer a Graal VM olha estes vão ser os Reflection Calls existentes e então durante o Build nativo a Graal VM inclui estes pedaços de JVM para podermos executar mas não se preocupem isto obviamente tem alguma complexidade mas essa é a ideia que o Quarkus vos trouxe que é simplificar toda esta configuração e então apenas com um simples comando para fazer o Build nativo no Quarkus nós conseguimos fazer e conseguimos perceber tudo o que é necessário na aplicação e então damos instruções à Graal VM para fazer o que é necessário sem vocês terem que ter que mexer nas configurações da Graal VM obviamente que isso está sempre disponível se quiserem customizar alguma coisa mas não é expectável que seja necessário claro que então aí existem obviamente cenários onde é mais interessante usar a JVM tradicional em vez de ser a imagem nativa obviamente que a JVM tradicional terá sempre uma performance muito melhor para quando tem VMs com grandes tamanhos de memória ou precisam de high throughput e por aí adiante relativamente a imagem nativa se vocês quiserem coisas como software as a service ou serverless tipicamente é aí que vocês querem fazer isso porque o startup time é tão reduzido vocês podem simplesmente arrancar a aplicação quando citam dela fazer o fazer a resposta obtida e depois podem fazer shutdown ou encerrar a aplicação e não tem que estar a pagar um custo fixo de ter isso na clave é isso que está sempre à espera que alguma coisa apareça então existem existem vários casos dá para um ou dá para o outro até podem misturar os dois vocês vocês têm que ver qual é que acham que se adata melhor aquilo que querem fazer bom acho que ainda tenho alguns minutos e agora aí quero mostrar aqui um pouco do código e mostrar aqui um pouco como o Corpus funciona e aquilo que vocês podem fazer usando Corpus então deixem-me aqui mudar aqui para o meu para o meu IDE e aqui temos várias aplicações este é um projeto que está disponibilitado por isso no final da organização vocês podem pegar nisto e utilizar como quiserem e aqui temos uma aplicação de Corpus bastante simples é apenas um um serviço resto que gera um número é um número por exemplo pode ser usado como identificador para criar um livro ou um DVD ou o que seja e pronto tem aqui um tempo de espera só para simular que é um tempo de serviço que demora algum tempo a executar e uma coisa que eu vos posso mostrar é se eu fizer aqui um find mas a procurar aqui por Quartos vocês vão ver que nem sequer encontra nada de Quartos e provavelmente aquilo que vocês estão a ver aqui neste código aquilo que vocês estão a ver neste código é que nos importes vocês não veem nada de Quartos o que veem são importes de CDI de JacksRS alguns do Maicon Profile tudo o que estou aqui fazer é completamente standard não tem nada específico do Quartos se olharmos para o próprio Shared Build neste caso o POM e aqui tanto pode ser Maven como pode ser Gradle o Quartos suporta ambos tipicamente o que precisam é o plugin do Quartos para Maven é isto que vai fazer grande parte da magia de fazer as coisas acontecerem em Build Time do que no Runtime e depois se vocês virem as dependências já são as extensões do Quartos que depois o que tem internamente são as dependências para o JacksRS ou CDI ou o que seja no entanto se vocês também virem eu posso incluir dependências para outros projetos neste caso REST Assured ou seja nada me impede de usar qualquer coisa que esteja disponível no ecossistema de Java as únicas limitações que podem acontecer e isto varia de livraria para livraria vai depender muito de como é que a livraria que está escrita mas o que acontece é se vocês estiverem a usar uma extensão do Quartos tem toda a garantia que esta extensão vai ser possível com o Pilar ProNative e vai ser possível obter todos os benefícios que eu falei do Quartos se for uma livraria que não estiver dentro do ecossistema do Quartos isso pode funcionar ou não por exemplo se ela estiver a usar coisas como como eu disse há pouco Dynamic Class Loading então a extensão que nós deveríamos fazer era remover essa parte e escrever isso de outra forma então essa livraria não poderia ser compilada para a nativa não por causa do Quartos mas pelas mutações da GraalVM então aqui agora uma coisa que eu posso fazer é eu posso executar aqui o meu a minha aplicação do Quartos usando o plugin de Maven posso executá-lo com este QuartosDev então isto vai executar o Quartos neste módulo de desenvolvedor e pronto aqui já executou estão a ver que o Quartos arrancou aqui em pouco mais de dois segundos bastante rápido apesar de isto também ser uma aplicação completamente pequena e então agora aqui eu posso ver o que está a executar aqui na minha no meu localhost e podemos ver isto é a quarta entrada do Quartos ainda tem aqui uma resource mas eu não acedia a resource onde ela está então está-me a dizer que estes são os endpoints que estão disponíveis e tem aqui um hábito de outras coisas por isso podemos ver aqui o Swagger UI e então eu posso aqui até invocar diretamente o meu serviço e tenho aqui a minha resposta funcionou bem mas agora o que eu posso chegar aqui e fazer é posso por exemplo mudar aqui o que posso desenvolver então posso dizer aqui olá BadNation então agora se eu fizer uma nova invocação deste rest endpoint que vocês veem aqui em Olá DevNation vão ver e eu não fiz não fiz nenhum restart da aplicação não fiz nenhum restart ao Quartos simplesmente o Quartos detectou as alterações que eu fiz e recarregou-as e então significa que eu agora posso estar aqui a alterar o que eu quiser no meu código e simplesmente invocar os endpoints novamente e ver qual é que foi o resultado da alteração do código que fiz não tenho que estar a compilar não tenho que estar a fazer nada o Quartos faz tudo isso por mim bom isto foi um caso simples mas se eu quiser também podia acrescentar um novo endpoint que deveria funcionar exatamente da mesma forma o mais interessante do que tudo é que isto se considera também conseguimos usar um Remote Dev para fazer isto exatamente usando Kubernetes ou Kubernetes então agora aquilo que eu vou fazer é eu vou fazer este comando que é um Quartos ou não é um neste caso é só um Verify e depois passa estas 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 properties que o Quartos contém no Image Build e o Quartos Kubernetes Deploy isto ou seja não precisa de grande configuração apenas dando estes parâmetros para o Quartos ele sabe que tem que fazer uma imagem Docker e tem que fazer Deploy disto num Kubernetes neste caso eu vou usar o Kubernetes local que eu tenho instalado no ambiente ele agora aqui até falhou o teste porque eu mudei aqui isto ou seja bastante interessante isto vamos voltar a pôr como está vamos voltar a executar isto mas algo interessante vocês vão ver até aqui quando eu executo este comando é que quando o Quartos executa a imagem quando o Quartos cria a imagem do Docker o Quartos vai usar a própria imagem do Docker para executar os meus testes então vocês próprios estão a testar a imagem do Docker que criaram e não têm que se preocupar que a imagem do Docker possa estar bem ou que possa estar mal se virem aqui quando está executar estes testes vem que ele fez aqui um pool deixa eu momentar um pouco aqui isto fez aqui um pool do Docker registry e fez um run disto e depois executou testes diretamente ali e agora só com isto até já tenho este serviço a executar no meu Kubernetes está aqui um número API se eu fizer aqui um QCETL logs do Numba ele está aqui a executar e então se eu vier agora aqui exatamente ao mesmo sítio tem exatamente a mesma coisa mas neste caso agora está no Kubernetes então agora imagine por exemplo muitas vezes acontece por exemplo temos um servidor de carro que está coberto no Kubernetes e depois queremos testar alguma coisa para aquilo ou desenvolver para aquilo ou uma base usada e não conseguimos ligar então vocês podem correr o quarto sem remote dev e o que vai fazer é exatamente vocês vão ter exatamente a mesma experiência de development que eu mostrei antes mas ligado ao quarto de Kubernetes e então agora aqui eu posso fazer exatamente a mesma coisa e digo hello neste caso vou fazer em português devnation e agora vocês veem aqui se eu posso envocar isto diretamente no browser até eu não sei que o pessoal e o ai deixa eu ver o nome dois generate e aí tem o hello devnation outra vez e seguirem aqui até agora vou cancelar este mas como a normal do build do Maven package com o profile do native e ele agora vai compilar usando Brawl VM para um binário inativo este build demora algum tempo para quem e já vi que temos alguns desenvolvedores com alguma idade talvez se lembrem como é que é compilar aplicações em C ou então mesmo alguns desenvolvedores que até usam C diariamente onde no fundo o processo que acontece aqui é bastante parecido com o compile de C e então se se lembram disso tipicamente quando fazemos um compile desse vamos embora tomar um café e depois voltamos e tipicamente às vezes nem sequer está compilado ainda pronto a ideia da imagem ativa não é algo que vocês tenham estar sempre a fazer o quarto permite-vos testarem num ou no outro a minha recomendação por exemplo é que possam ter um continuous integration como um itabash ou um jenkins ou que possam fazer o build nativo e depois possam rodar os testes por aí para não terem que estar sempre a passar por este processo no desenvolvimento que é uma coisa que demora algum tempo e se estão a ver típicamente a minha máquina pode demorar entre um minuto e meio a dois minutos enquanto isto está aqui a detectar eu vou-vos mostrar aqui uma outra coisa que é eu como não sei isto do core tenho aqui um está aqui um shelf listo ok este demorou demorou um minutito e meio a correr quando já vamos ali algo que eu queria mostrar a seguir então agora como é que eu explico algo que é completamente binário para já vou fazer uma coisa para vocês nunca darem a fazer vou fazer um decato a isto ok isto é completamente binário não tem nada especial então tenho que usar o dot slash aqui neste meu ambiente para fazer isso agora com a ruiz vocês vão ver que foi o impacto instantâneo arrancou em 24 milissegundos e funcionam exatamente da mesma forma que eu posso saber aqui um coil direto 80 90 pronto dizem ali o olá devnation quero aqui obviamente que agora como temos um build ativo vocês não podem mudar o código porque teriam que passar outra vez pelo recompile não é no entanto se vocês agora virem vou mostrar aqui quem é mais fácil a ver aqui no meu monitor das aplicações e procurar aqui por number API runner e vou aumentar aqui um pouco isto vocês podem ver que vou estar aqui na memória que a memória disto são 14 megas o number API muito menos que qualquer aplicação de java tradicional roberto rapidinho tem dois minutos tá bom obrigado vou só mostrar mais este muito rápido para quem gosta de sprint pode usar as aplicas de sprint nativos deixa eu ver se eu consegui fazer aqui um shell visto então vocês têm aqui um 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 spring resource que no fundo é um rest controller do spring com request mapping como seria numa aplicação de spring e então se eu vier aqui o meu momento tem ali um greeting é aquele que está ali do spring aquele endpoint do spring tem um hello então isto também funciona aqui um hello padnation então se vocês estiverem apenas realizado com as apis de spring também podem utilizar as apis de spring num ambiente quartos ou seja tentamos tornar o quartos o mais aberto possível a nível de apis para que vocês não tenham que aprender de apis novas para fazer uma aplicação de quartos pronto no fundo penso que é mais ou menos isto aquilo que eu gostaria mostrar pronto falámos um pouco como é que o quartos funciona como é que o quartos tenta responder a todos estes desafios de cloud a tentar ter aplicativos com menos moda e menos cpu e que sejam mais amigáveis para o desenvolvedor fazer e que tenham uma api que todos possam utilizar e seja fácil de aprender e não tenham que aprender uma coisa totalmente nova há muita coisa do quartos que eu poderia mostrar mas agora vocês podem explorar por vocês próprios se vocês quiserem perguntar alguma coisa em concreto podem falar comigo no twitter por e-mail como preferirei tenho todo o gosto em ajudar a seguir muito bom Roberto tem uma pergunta só Vinícius está falando o seguinte achei alto o uso de cpu e de ram para gerar o build de pequenos apps há alguma configuração que possa ser feita para reduzir essa utilização a minha preocupação é em relação a ram visto que meus runners são pequenos mas isso é para build nativo isso para build nativo é aí há algumas configurações que podem usar onde podemos otimizar algumas coisas aquilo está com os settings default no entanto vai ser sempre um processo que vai utilizar muito cpu e muita memória porque no fundo o que está a fazer é está a analisar toda a aplicação e todo todo o mundo da aplicação para saber tudo o que vai ser incluído não é não é propriamente como fazer um build em java onde simplesmente o nosso javasource é traduzido para bytecode e depois esse bytecode é que é interpretado passar por todo esse processo para transformar em binário é uma coisa que demora e não é nada que a gente possa fazer não há uma grande coisa que a gente possa fazer nesse aspecto mas há algumas configurações que podemos ver temos a montação no corpus tem a ver com o 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 algumas algumas settings que podes remover para não incluírem na grau bm na descrição da grau bm que podem ajudar aí mas vai ser sempre um processo que vai vai consumir bastante a cpu e memória a minha recomendação é que por exemplo isso seja feito num continuous integration como um guitarbacks ou um jenkins e não tenhas que passar por isso é se não ficar fazendo build toda hora que você vai testar alguma coisa você perde muito tempo é aqui a nossa recomendação é usem a versão jvm para desenvolver e testar e depois fazerem o build num continuous integration ok Roberto obrigado de novo obrigado mesmo por estar com a gente fantástico obrigado e pessoal quem quiser depois procura o Roberto no twitter um cara super bacana de bater um papo sobre quarkos e sobre tecnologia em geral tá obrigado boa sorte para o resto beleza obrigado até mais bom dia um abraço tchau tchau